Oi, 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 teste, som, tudo bem com você? Eu estou. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, junto com a sua maravilhosa presença aí do lado da tela, ou desse lado, ou do outro lado, nós vamos abrir algumas embalagens de alguns produtos que chegaram pra mim. Mas não foi de graça, porque eu comprei esses produtos. Pois bem, alguns produtos que com certeza você já deve ter visto na thumbnail, novas peças de computador, que é um processador, uma placa-mãe, memórias, cooler, enfim. Sim, eu adquiri essas peças por conta dos problemas que eu estava tendo, pois em um vídeo que eu fiz da placa de vídeo quando eu adquiri, aconteceu o seguinte, os jogos não estavam renderizando direito e estavam sofrendo lag. É, estava bem perceptível, estava tendo uma queda de frame, as texturas dos jogos não estavam muito boas, mas como eu não manjo muito sobre computadores, eu fiquei me perguntando, ué, se eu comprei a placa de vídeo, ela tem que funcionar? Por que ela não está funcionando? Por quê? Por quê? Então, vocês como pessoas de bons corações, deixaram uma lista de comentário, falando que supostamente poderia ser o meu processador que estava ali servindo como barreira para a placa de vídeo não funcionar 100%. Enquanto a placa de vídeo estava bem boa ali na beira da praia, tomando água de coco, o processador estava segurando nos peitos, tipo o bodybuilding da coisa. Então, galera, vamos deixar de enrolação e vocês devem estar muito ansiosos aí para ver esses produtos, eles pegando, eles funcionando. Claro, se der tempo aqui nesse vídeo para ele não ficar muito grande ou nem ficar enrolando muito, eu vou fazer uns testes, umas gameplays aí para a gente estar jogando, para ver qual vai ser o desempenho da placa de vídeo com essas novas peças. Enfim, então já vai deixando aquele like maravilhoso, aquele gostei top que fortalece o canal. Se inscreve aí se você está passando pela primeira vez, vem fazer parte dessa família para ela crescer cada vez mais e ativa o sininho de notificações, né? Para você ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui nesse canal vai sair. Fez tudo isso? Beleza! Muito obrigado e seja muito bem-vindo! Galerinha, já está com aquele lanche e aquela bebida que não pode ser aditivada? Então, acomode-se aí na sua casa, senta no chão, no sofá, na cama, onde você esteja e vem comigo, que o vídeo está top, está maravigold. Editor, já sabe, né? Transição! Bem, então, estamos aqui com os produtos, estão bem aqui do meu lado, como vocês podem ver. Claro que ninguém pode ver, porque está aqui. Estão aqui, ó. Sacolinha, uma caixinha aqui, eu não sei o que tem aqui dentro. Mas, enfim, tem uma caixa grandona aqui do lado e vamos estar abrindo aí para ver todos esses produtos, essas peças aí, para ver se veio ok. No momento, agora, eu estou procurando uma navalha. Eu não tenho uma navalha não, um estilete, né? Eu não tenho estilete, mas eu tenho uma tesoura aqui, ó, que eu acabei de achar aqui. Essa tesoura aqui bonitona, bem grandona. Crianças, se vocês forem cortar as coisas dentro da sua casa, tome cuidado, né? Para não machucar as mãozinhas de vocês aí. Então, vamos estar cortando aqui, deixa eu ver o que eu vou pegar primeiro. Vamos pegar essa caixa aqui, dá para vocês verem. Dá, né? Deixa eu olhar no visor ali. Beleza. Essa caixa aqui, se eu não me engano, é do... Está marcando aqui. Ah, das memórias. Então, vamos estar... Bem, eu, para não fazer propaganda, mas já fazendo, né? Porque eu gosto muito dos serviços desses caras, que é o Mercado Livre. Eu comprei no Mercado Livre e... Interessante que eu comprei num dia e entregou no outro. Não demorou muito. Diferente dos correios. Então, vamos abrir aqui, né? Não estou nem conseguindo abrir a caixa, para vocês terem ideia. Nossa, eu não sei manusei uma tesoura, velho. E aí... Já foi melhor já, tá vendo? Já abri um lado. Vamos ver se eu abro outro. Aqui tem tipo um selo aqui de identificação. Vou mostrar muito, né? Para não mostrar minhas informações aí. Vai que vocês saibam onde é que eu moro. Se quiser fazer a entrega do iFood, eu aceito. Eu vou usar um pouco da violência aqui. Aqui, ó. Já conseguimos abrir aqui a caixa. Não é a caixa do... É a caixa da loja, parece. Tem um nome aqui, é estoque... Não consegue, né? Informática.com Vocês conseguem ver aí? E aqui, aparentemente, estão as memórias. Dentro de um plástico bolha. Deixa eu colocar a caixa aqui. Ó, ó o SME aí. É o SME que rola? Não sei, aquele som lá que as pessoas fazem para relaxar. Tá relaxado? Então vamos tirar aqui esse plástico bolha, né? Gostei muito que ele vem bem enroladinho assim, que protege bem, né? Amortece uma queda, se houver uma queda, né? Do pacote ali. E aqui estão, ó, bonitinhas, embaladinhas. É uma... Deixa eu ver aqui na outra. É uma HyperX... Ainda não conhecia. Pra vocês verem que eu monjo pra caramba, né? Vocês devem saber que modelo que é, que marca que é, que tipo de memória. Elas são duas memórias de 8GB, né? Como você tá mostrando aqui. DDR4. Velocidade de 2,66... 6,66... 6,66... Sai demônio desse corpo! Ah, é Kingston. Nossa, mano. É Kingston HyperX Fury. Totalizando 16GB. Kingston... É da Kingston, velho. Vocês verem, né? Que eu manjo demais, né? Só... Mas vamos abrir, né? Vamos... Nossa, tá bem embalado o negócio. Ah, aqui eu consegui. Abrindo aqui pra vocês verem. Tem um papelzinho aqui. Eu não sei o que que é. Deve ser um... Ah, o manual. Tudo tem que vir manual, né? Mas quem é que lê manual? Manualzinho aqui, bonitinho. Até achei bonitinho esse manual. Deixa aqui no canto. Tem um adesivo. Vem um adesivinho aí, ó. Da HyperX... HyperX. Car de cabeça pra baixo, idiota. Pronto. Bonitinho, né? Pra tá colando aí no caderno, tá colando no gabinete, no controle, no teclado. E aqui está a memória. Eu gosto desses modelos de memória atualmente, né? Porque elas vêm com uma espécie de uma capa, um dissipador, né? Na verdade. Olha aí, olha aí. Bonita, velho. Essa memória aqui, ela foi barata, né? Ela é uma memória que aparentemente é de entrada. Assim como os outros equipamentos que eu comprei. As outras peças. Estava barato também dentro do orçamento. E é isso. Ah, que legal. Esse nome aí, ele é bem... Tem um alto relevo e brilha, né? Gostei de mostrar a traseira dela aí. Foca a câmera. E muito obrigado. Beleza, né? Ah, esse aqui já veio aberto, né? Eu não sei. Quando o produto chega é maravilhoso. Mas o melhor ainda é quando eles estão pegando. Eu já abri, ó. Vocês viram que eu abri? Então, as duas memórias estão aqui. E agora o próximo produto... Essa sacola aqui, esse plástico. Essa bolsa, não sei como é que você chama aí no lugar onde você mora. Na lua, não sei. Mas eu gostei também. Mercado Livre, mano. De parabéns. Inclusive esse aqui, mano. Esse pacote aqui. Eu comprei na madrugada de sexta-feira para o sábado. E ele chegou no domingo. Incrível, mano. Os caras entregam no domingo, mano. Bem na hora que eu tava no churrasco. Eu até dei umas carnes lá pro entregador lá. Tomara que esteja funcionando também, né? Mas vamos abrir, né? Isso aqui não precisa cortar. Parece que tem um... Mano, eu vou rasgar na violência, velho. É um jeito. Vou abrir um buraco aqui na... Ó. Tô abrindo, ó. Tendendendinho, né? Mas eu gosto de caixas, mano. Eu gosto de embalagens. Não é à toa que eu junto um monte de caixas aqui. Tem nem mais espaço dentro de casa. De tanta caixa que eu tô juntando. E aqui está. O cooler. Cooler... Cooler o quê? Cooler universal. Intel e AMD. Ou seja, ele tá mostrando aí que é um cooler universal que serve pra ambos processadores. Ambas marcas, né? Não importa se é Intel ou se é AMD. Então você pode comprar sem medo aí. Ele... É... Aqui tem algumas informações aqui, ó. Baixo ruído. É uma fã de 12 centímetros, que eu acho que é padrão. E eu tenho uma rotação aí de 1500 RPM. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas eu sei que esfria. Aí você deve estar se perguntando. Ué, mas não veio um cooler dentro da caixinha do processador? Aquele cooler box da própria Intel? Veio, né? Mas só que como eu manjo pra caramba, eu não sabia que vinha. E eu vi alguns vídeos que falaram que aquele cooler box não é muito bom. Então eu quis comprar um extra aqui, né? Pra dar uma força a mais. E ele é bonitinho. Ele tem um LED aí. Então vamos abrir essa caixa aqui, né? Tem algumas outras informações aqui. É a mesma, né? Essa lateral é até mais bonita. Então vamos abrir, né? Deixa eu ver se... Não tem nenhum adesivo, nenhum lacre, nem nada. Só lá pra pegar aqui, ó. Então o que que vem aqui dentro? Caraca, eu já dei três pancadas na minha máscara. Daqui a pouco eu vou arrancar ela. Quem sabe um dia, né? Eu arranco essa máscara. Mas o que que vem aqui? Tipo, a princípio. Vem... Um papel. Com os desenhos. Não sei pra que... Ah, tá. Tá mostrando como é que você vai instalar aí na sua máquina. Se você é uma pessoa que não sabe mexer com peças de computador igual eu, você pode tá seguindo aí o manual, né? Nossa, mano. Cara, eu pensava que era um cooler pequeno, mano. Mas olha o tamanho dele, velho. É bem diferente do cooler box. Deixar a caixa aqui, né? Velho, olha o tamanho disso, mano. Caraca, galera, olha. Mano, olha o memão. Isso aqui é uma turbina de avião, um Boeing. Caraca, mano. É grande, velho. E tudo isso aqui é LED, velho. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui com certeza vai esfriar, mano. De boas, velho. O computador vai poder esquentar a 200 graus Celsius, velho. E isso aqui vai resfriar. Olha o dissipador. O dissipador é grande também, mano. Tão vendo aí? Caraca, que da hora. Eu gostei, mano. A marca dele é Mimex. Eu não falei a marca, né? Eu acho que eu não falei. Mas é Mimex. Nunca vi também falar dessa marca. Tomara que seja boa, né? Mas eu gostei, mano. Gostei pelo tamanho, velho. O tamanho já me agradou muito grande, mano. Não sei nem se vai caber no gabinete isso aqui. Deixa eu deixar ele aqui do lado. Vamos ver o que mais vem na caixinha, né? Vem, acho que umas presidas. Eu não sei o que é isso aqui. Deve ser pra prender. Mas é umas presidas. E vem essa base, né? Eu acho que isso vai... Eu acho que ele vai assim. E vai essa base na placa-mãe. Tão vendo? E acho que vai mais ou menos assim. Será que é assim, mano? E agora eu não sei. Não sei. Depois eu vejo como é que é montado isso aqui. E dentro da caixa não vem mais nada. Só o vento. Beleza. Deixa eu colocar aqui. E agora a caixa maior. Vou até me afastar aqui, mano. Porque é uma caixa bem maior agora. Deixa eu ver se a câmera está me focando. E se a bateria... Ah, esquecido que não tem bateria. Mas agora é direto. Se você não viu esse vídeo aí de câmeras funcionando sem bateria... Nossa, eu tenho que olhar pra cá. Se você não viu o vídeo da câmera funcionando sem bateria... Também vai estar na descrição aí. Então assiste lá que é bom. Se você tem uma câmera aí e você está cansado de ficar trocando bateria, se preocupando. Então... E agora o tamanho da caixa, velho. Eita, priola. Nossa, não dá nem pra colocar aqui. Vou ter que... Melhor eu colocar o cooler aqui do lado. Não, vou colocar aqui embaixo aqui. Aqui a caixa, ó. Aqui, creio eu, que está o processador e a placa-mãe. Então vamos estar enfiando a peixeira aí, né? Dando umas tesouradas nessa caixa aqui pra gente ver como que está o estado desses dois produtos que faltam. Ah, e lembrando que eu comprei... O cooler eu falei que eu comprei no Mercado Livre, né? Tá. Esse aqui já não foi no Mercado Livre. Foi... Essa aqui já foi uma novidade pra mim, né? Foi um teste, um experimento. Eu comprei esse kit de processador e placa-mãe na Terabyte Shop. Eu nunca tinha comprado. Cumpriram o prazo, né? Porque o prazo era de nove dias e os caras chegaram bem antes, em cinco dias, se eu não me engano. E eu gostei, mano. Pelo menos a entrega, os caras são bons. Agora vamos ver como é que é o serviço de manter a coisa não amassada, né? Não prejudicada. Eu vou dar um corte aqui, ó. Tá tudo... Vocês podem ver que tá passada a fita pra tudo que é lado. O cara botaram a fita sem dó, né? Pra lacrar, claro, né? E é isso. Vamos tá abrindo aqui, né, mano? Deixa eu ver onde é que eu abro. Pior que eles colocam as informações aqui no meio, mano. Aí você não sabe se você pode cortar ou não, né? Mas fazer o que? Eu vou cortar, né? É sempre bom você tá cortando quando você pegar um objeto afiado. Corte sempre pro seu lado. Porque você pode se matar, né? Igual eu sou burro pra caramba. Melhor manusear da forma correta, né? Ninguém quer ver alguém fazendo um box das coisas pela última vez. Um lado já foi. Pra quem tá se perguntando aí por que eu tô cortando com a mão esquerda, pra o modo como vocês estão visualizando é a direita. É porque eu sou ambidestro. Eu sei fazer as coisas com as duas mãos. Agora, vamos cortar aqui no meio. Pronto. Agora é hora de abrir a caixa. Olha só o que veio, meu. Que interessante. Papel amassado. Olha, já consigo visualizar o processador. Olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Bonitinho. Eu gostei muito dessa caixa, mano. Core i3, velho. Da Intel. Ó. Tá focando, câmera? Mas é bem bonitinha essa caixa aqui, mano. E dá vontade de guardar, velho. Não dá vontade nem de jogar fora. Vamos abrir daqui a pouco. Deixa eu deixar aqui no canto. E vamos agora pegar a placa-mãe. A caixa da placa-mãe. Ela tem papel pra caramba aqui, ó. Ó. Aqui. Conseguem ver? Olha aí, ó. Que da hora, hein, mano. Gostei dessa caixa aqui da placa-mãe também, ó. Como vocês podem ver, é da Asus, né? É uma TUF Gaming. TUF de novo aqui. H310M Plus Gaming BR. Ó. BR, mano. Produzido aqui, ó. No Brasilzão, velho. Asus é uma marca boa, então por isso que eu escolhi, né? Justamente esse kit, tanto pela AMD... Não. MD, ó. Ops. Desculpa. Tanto pela Intel como a Asus, né? Que é uma parceria forte aí. Uma caixa bonita. Todas as informações aqui na parte traseira dela, né? E vamos tá abrindo aí, né? Vamos começar pelo... Procex. Process. Process. Processador. Tá lacradinho. Bonitinho, ó. Foca a câmera. Tá lacradinho, né? Como eu disse. O obstáculo dando a tesourada aqui, né? Deixa eu ver se é por aqui que abre mesmo. Acho que... Esse negócio dá um medo, mano, de você cortar errado, mano. Não sei porquê, né, velho. Sei lá. Nossa, nem cortar, mano. Regacei a etiqueta, velho. Meu Deus, que eu tô fazendo, mano. Regacei tudo aqui, ó. Mas consegui abrir. Mano, eu sou burro demais, velho. É pra abrir por aqui, ó. A etiqueta aqui, ó. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, vamos abrir por aqui então, mano. É melhor um box que vocês estão vendo. Caraca. Ah, aqui. Abriu, viu? Vamos puxar. Ó. Deixar a caixa aqui do lado. E aqui está... Um papel. Nossa, que legal, velho. Eu acho que é tipo o manual. Ele vem com um adesivo aqui, ó. Pra não abrir o manual. Não entendi isso. Mas olha que da hora. Ele vem com um adesivo brilhante aqui, ó. Da hora, mano. Só que manual, quem lê? E o processador está bem aqui, ó. Vamos puxar o bichinho, ó. Eita. Olha só. Vem bonitinho, né? Como todo bom processador. Mas eu não sei se é bom isso aqui, né? Ouvi dizer que é, né? Ele vem com algumas informações, né? Intel Core i3-9100F. O F eu sei. O F é... O F... O F, ele significa que você necessita de uma placa de vídeo para estar tendo imagem. Ou desempenho, enfim. Mas tem que ter uma placa de vídeo dedicada. Vou deixar ele aqui do lado. E ele vem com um cooler, né? Que eu falei. Aquele cooler box. Mas olha só a diferença, né? Desse cooler box. Deixa eu só saber como é que eu vou tirar ele daqui. Ah, consegui, ó. Mano, olha só a diferença desse cooler box. De tamanho, né? Que eu tô falando. Ele já vem com a pasta dissipadora aqui, ó. Não, pasta dissipadora. Não, pasta térmica. Vem com a pasta térmica para você já estar encaixando ele no gatilho. Mano, mas olha a diferença, mano. Cadê o outro cooler? Galera, olha a diferença de tamanho. Ó. Esse é o cooler da Mimex. E esse é o da Intel que vem, né? Padrão. Olha só a diferença do tamanho, mano. Caraca, mano. Impressionado. E vem LED. Não, mas é impressionante, né? O tamanho é bem diferente. Enfim. É uma espécie de um brinde, né? E agora, por último. O que que falta? O que que falta? A nossa placa mamãe. A nossa plaquinha mãe aí, né? Vamos estar abrindo aí essa placa mamãe. Não, não vamos abrir na placa mãe. Abrir na caixa da placa mãe, né? Eu com a minha boca sou incrível. Eu com a minha boca sou incrível. Ai, pai, gostoso. Tá, tem um selo aqui, né? Tem um selo aqui bem selado pra... Ou seja, ela tem a garantia total de que ela é nova, né? E agora eu vou estar cortando esse selo, esse lacre. Mas tirei. E agora, ó. Ó. Abrindo. Ó o cheiro de novo. Ó o cheiro de novo. Eita, nossa. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Que nem pizza, mano. Que nem caixa de pizza aí quando você abre, tá ligado? Que vem aquele cheiro da pizza assim, sabe? Do queijo. Nossa. No caso aqui não é aquele cheiro de queijo, né? É cheiro de placa nova. Placa mãe nova. Entendeu? Vamos estar tirando ela aqui. Deixa eu ver como é que eu tiro. Como é que eu tiro o primeiro pedaço? Nossa, difícil, hein, mano? Ó. Um berço. Eu não sei como é que é o nome disso aqui, dessa parte. Antes de a gente ver ela. Deixa eu colocar ela aqui no canto. A gente tá visualizando essa placa. Vamos ver o que que vem aqui na caixa. Vem o espelho. Padrãozão, né? Pelinho. Vem uma espécie de certificado. Ó, vem um certificado aí, mano. Da Asus, velho. Mostrando aqui o bagulho. Cadê? Foca, câmera, escurece. Enfim, é um certificado. CDzão padrão com todos os drivers, né? Tem que ter o CD, né? Senão você... Apesar que você pode tá baixando online aí no site da própria Asus, né? Enfim. Vem uma espécie de manual. Como todo bom produto vem manual. Eu acho que isso é um adesivo. Eu não sei. É um adesivo. Deixa eu ver. É legal o adesivo. É um adesivo mesmo aí. Todo produto aí com o seu adesivo. Que da hora. Legal. Eu nunca usei adesivo de nenhum produto, né? Pra colar em nada, mas... E vem com... Mano. Mano, vem dois parafusos, velho. Eu acreditava que vinha com mais, né? Olha só. Dois parafusos, mano. Dois parafusos não dá pra fazer nada. Ela só prende com dois parafusos. E... Mano. Alguém comeu parafusos aí, velho. Tá faltando mesmo, hein? Deixa eu ver se aqui na caixa tem essa informação. Mas vem só dois parafusos, velho. Apesar de eu ter aqui, mas... Ah, na caixa fala especificações técnicas, componentes... É, não fala nada de parafusos. Talvez deve ter sido um brinde, né? Ou não, né? Deixa no comentário aí se alguém sabe sobre essa informação. Se alguém comprou essa placa aqui, sabe? Se realmente vem esses dois pequenos parafusos aí. Mas eu acho que tá errado, mano. Pelo menos tá gravado aí, né? Vocês têm a prova. Porque eu não roubaria parafusos. Mas vamos pegar ela aqui, né? Ela veio no berço. Ela veio bem embaladinha, né? Com esse plástico que é anti-contato, né? Parece. Para não dar uma descarga elétrica aí. Inclusive eu tô sem pulseira, né? Anti-estática. Vamos tá tirando ela aqui, ó. Ó, ó. Tirando o plástico de cor. E ó. Caraca, velho. Olha que bonitona, mano. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Ó. Mano, bonitona, hein? Toda black aí, velho. Tem uns detalhes, mano. Tem um nome aqui, ó. Bem aqui, ó. Tough Game. Caraca, que da hora, mano. Gostei dessa placa, mano. Bem bonitona. Um estilo lá, um preto, black aí. Rockeraço. Que da hora, mano. Tem um encaixe, né? Do processador aqui, né? Padrão. Tem um adesivo saindo aqui do... Não sei se é para tirar isso aqui. Chipset aí com adesivão em cima. Tem aqui, ó. E o da hora que eu achei, mano. É, ela tem algumas coisas técnicas que eu posso falar, né? É que ela tem aqui dois slots, né? De memória. Cada um aí suporta 16. Totalizando no máximo 32 GB de memória RAM que ela suporta. Na questão do socket aí, é 1151, se eu não me engano. Deixa eu pegar minha cola aqui. 1151. Horário de Brasília. Então, aqui na caixa, como informa, né? 1151, né? Um LGA 1151. Para a oitava geração de processadores Intel. Cole 7, I5, I3. Para a oitava geração, mano. Ué. Mas o processador é a nona geração. O meu I3 que eu peguei. Não entendi. Mas, se tá no kit, é porque serve. Ah, esqueci de falar que isso era um kit. Era, não é? É um kit que está vendendo lá na Terabyte Shop. Do I3, junto com essa plaquinha aqui. Que é uma placa de entrada também, né? Mas eu gostei muito dela. Outra coisa interessante é esse slot aqui que eu queria falar. Sobre esse slot de PCI Express aqui. Interessante que ele tem... Ele tem essa camada aqui de ferro, de alumínio, reforçada aqui, né? Que é pra... Porque as placas de vídeo estão ficando cada vez mais monstruosas, gigantescas. Então, ele tem uma parte reforçada que é pra deixar mais a placa de vídeo mais fixa, né? Porque o esperto aqui, em um vídeo eu mostrei sobre um gabinete que eu tinha, né? Que era a Slim. Então, a placa de vídeo ficou pra fora. Totalmente pra fora do gabinete. Não tinha como prender. Enquanto eu não pintava o gabinete que eu estou atualmente, eu acabei deixando em pé, né? Deixei solta, aliás, a placa de vídeo. E coloquei em pé. Quando eu coloquei em pé, pela gravidade, né? E a força física que move todo o ser pesado. Você... Você que fuma maconha... Você vai morrer. Enfim, o que aconteceu? Quando eu coloquei em pé, eu não calculei o peso da placa de vídeo. A intenção dela é envergar, né? Por exemplo, aqui, ó. Tá em pé, assim, ó. O computador. E a placa de vídeo, ela foi fazendo isso aqui. Durante um pouco tempo. Porque eu fiquei pouco tempo funcionando ele dessa forma. E acabou entortando. Agora, toda vez que eu coloco na minha placa atual, eu tenho que dar uma entortadinha um pouco pra que funcione a placa de vídeo. Eu não sei se esse problema ficou na placa de vídeo ou no slot PCI Express da placa mãe, entendeu? Então, deu um probleminha. Isso nós vamos ver quando encaixar aqui, né? Essa placa mãe. Enfim, o que falta mais aqui pra ficar... Esse vídeo já deve estar gigantesco e com certeza eu vou ter que dividir em duas partes. Mas as entradas, que é as três padrões. Eu achei que eu escutei um barulho. É você, Satanás. Temos as três entradas padrões de áudio. Temos quatro USB, que é 2.0 e 3.0. Não sei quanto que tá qual qual. Temos a entrada padrão de internet, né? Que tem que ter. Uma HDMI, como vocês estão vendo, uma HDMIzinha lá. Ah, tá. Temos mais outras entradas USB, que essas devem ser 3.0. Eu não lembro. Temos uma VGA, parece que é uma VGA. Ó, veio uma entrada VGA aqui, mano. É uma VGA? É uma VGA, mano. Eu falei no outro vídeo que quem tinha entrada VGA e acabou vindo aqui. Na placa de vídeo. Ó, na placa mãe. VGA e HDMI juntas. E essas duas entradas que eu gosto demais. Que é as entradas do teclado e a do mouse. Porque eu não sei se aconteceu isso com você, mas quando você usa o mouse USB, que você vai formatar, fica impossível de estar usando o mouse. Pelo menos comigo acontece isso. Você não entendeu, né? É, também deixa pra lá. Mas eu gosto dessas entradas. Beleza, né? Tá tudo mostrado. Tudo foi mostrado. Não falta mais nada, né? Eu acho que não... É, não falta mais nada. Então eu vou estar conectando isso aqui no computador. Eu não vou mostrar isso, né? Pra ficar muito grande. Porque vocês já devem saber como é que se monta isso, né? Então, vou estar colocando todos esses kits aqui no computador. Vou colocar de volta. Então, vou estar colocando no computador e eu vou ter que também baixar os jogos também no... Eu até tinha os jogos baixados, só que eu compor muito espaço e eu acabei excluindo. Mas no próximo vídeo aí, galera, eu vou estar a bala na agulha, né? Já pronto pra estar uns jogos já instalados e pronto pra jogar, né? Pra ver se não vai travar, o que que... Qual que vai ser o resultado disso? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like maravilhoso pra fortalecer. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você esteja ansioso pelo próximo episódio aí desses testes, né? Dessa nova aquisição. E compartilhe o canal aí com os amigos aí de vídeo aí pra que chegue a mais pessoas. E também segue lá no Instagram. Dá essa força pra gente que eu tô postando algumas coisas sempre lá. Também... O que que eu posso falar mais? Já falei pra compartilhar? É, a memória tá fraca demais. Eu acho que eu tô precisando de memória. Ah, tem um grupo também no Telegram lá. Tá o pessoal conversando lá. Se você quiser divulgar seu canal, vai tá na descrição. E... Se não tá inscrito, já sabe, né? É só morar pra nós. Se inscreve aí e ativa o sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Galerinha, muito obrigado por essa paciência, por ter ficado até aqui novamente e... Fui!